Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um tutorialzinho de iluminação com bastões LED. Sim, meu amigo, dá pra fazer iluminação profissional e de qualidade utilizando bastões LED. Vou utilizar dois F100 da Z1, esse bastão que é muito bacana, bastão, mas é um bastão LED, né? Da Z1 e também dois M40. Por que que eu quero mostrar isso pra vocês? Por que que eu vou fazer uma iluminação profissional com esse tipo de equipamento? Geralmente quem utiliza esse tipo de equipamento vai utilizar pra fazer efeito. Vai utilizar no máximo pra fazer um contrinha, pra colorir um fundo, pra deixar desfocadinho de fundo, mas eu vou mostrar pra vocês que é possível sim fazer uma iluminação profissional de qualidade com bastões LED. Quais seriam as vantagens de utilizar equipamentos como esses? A portabilidade é muito mais fácil e tranquilo de andar com esse equipamento na mochila do que ter que carregar um LED COBE, dois, três LEDs COBE com grandes modificadores, né? Com um octabox parabólico de 120 centímetros, de 90 centímetros, que é o que costumeiramente se utiliza pra fazer esse tipo de iluminação. Então, quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fica aqui comigo. Bom, eu vou fazer essa iluminação utilizando dois 5-Ray F100, então esses bastões LED da Zhiyun, que são muito versáteis e muito potentes, tem 100 watts de potência, vem com vários acessórios legais, tem esse Bandor aqui bem legal, que ajuda a potencializar a iluminação. Vem também... Eu vou mostrar, deixa eu mostrar o unboxing pra vocês rapidinho. Curte aí. Tchau. 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 Beleza, né? Equipamento de qualidade super completinho, o 5-Ray F100 da Zhiyun. Mas bora lá, deixa eu mostrar pra vocês essa iluminação profissional. Na volta eu quero dar uma dica importante pra vocês, de como vocês podem fazer pra esses LEDs ficarem ligados o dia inteiro. Bora lá. Primeira coisa que eu quero ligar é o meu ataque. Então deixa eu puxar aqui, meu ataque vai ser esse bastão LED aqui. Vou usar esse bastão LED aqui a 30 graus. Olha pra câmera, por favor. Beleza. Tá muito forte. Vamos baixar um pouquinho a potência dele. Vou deixar em 35% aqui. Essa iluminação. Olha pra câmera, baixa o queixo. Vamos afastar um pouquinho. Pra tentar suavizar um pouco mais essa iluminação. Beleza. Como é que eu tô utilizando esse bastão LED aqui? Eu posicionei ele a mais ou menos 30 graus, subi e angulei, né? Por que que a gente angula a iluminação? Qual que é a luz mais bonita pra vocês? Pra mim, é a luz do amanhecer e do entardecer. E uma das coisas que eu mais gosto dessa iluminação, tirando lá o golden hour, né? A luz dourada. É a posição solar. É a posição do sol no amanhecer e no entardecer. Ele não tá completamente de cima. Olha só, como é que ficaria se fosse totalmente de cima, né? Um sol do meio-dia. Ó, deixa eu fazer aqui um teste, ó. A gente teria uma luz rachando de cima pra baixo, gerando sombra de queixo, de olho, de nariz, né? Fazendo aquela cara de panda, assim, que não é legal. Então, quando o sol tá mais no amanhecer e no entardecer, ele tá mais ali a 45 graus. E isso faz com que a gente tenha uma luz mais bacana, onde gere uma sombra, sim, porque onde tem luz tem sombra, mas uma sombra mais agradável. Mas beleza, então, se eu tivesse apenas uma fonte de luz, esse seria o posicionamento e essa seria mais ou menos a iluminação que eu estaria utilizando, tá? Eu acho que dá pra dar um ganho aqui na exposição. Já estourou um pouquinho demais. Deixaria mais ou menos por aqui. Se eu tivesse outra fonte de luz apenas, tem um bastão LED e mais uma fonte de luz, como é que eu utilizaria? Eu faria o seguinte, ó. Nem vou contar com esse bastão aqui. Vamos deixar esse bastão pra um segundo momento. Porque eu tô meio sem grana, só tive grana pra comprar aqui um bastão de LED e comprei também um LEDzinho desses pequenos aqui. O que eu faria? Eu utilizaria o outro LED como contra, pra recortar aqui o nosso assunto do fundo. Deixa eu mexer na temperatura de cor aqui. Depois a gente brinca com a temperatura de cor, mas por enquanto vamos deixar assim. E essa luz, vamos dar uma olhada lá. Monitor. Essa iluminação tá servindo justamente pra dar mais profundidade pra imagem, pra gente ter um diferencial ali de altas e baixas luzes e ter mais o 3D da imagem. Então a gente descola o nosso assunto do fundo e deixa ela muito mais interessante. Então se eu tivesse dois pontos de luz só, eu usaria dessa forma. Usaria o meu ataque, aqui a 30 graus, inclinado a 45 graus, e o meu contra-luz aqui pra recortar o meu assunto do fundo. Deixa eu dar um confere aqui, que eu achei que tava muito forte. Aí já ficou mais agradável. Beleza. E se eu tivesse três pontos de luz, o que eu faria? Ah, eu faria o seguinte, eu colocaria agora sim esse outro bastão LED, fazendo aqui um preenchimento. Vou ligar ele aqui. Pra que que vai servir esse preenchimento? Pode olhar pra câmera, por favor. Pra que que vai servir esse preenchimento? Vai servir pra diminuir um pouco as sombras ali na lateral do rosto. Pode ser bem fraquinho, eu tô ali, pra vocês terem uma ideia, eu tô a 8% da potência desse LED, e a gente já tem aí praticamente uma iluminação completa, utilizando três pontos de luz. Beleza. Mas eu tenho mais um M40, o que que eu faria com aquele M40? Eu jogaria esse M40 aqui no fundo. Por isso que eu deixei ele escondido atrás da Camila aqui. Pra quê? Pra gente poder... iluminar um pouco o fundo, e aí ter um brilho ali atrás da Camila. Ó, na minha opinião, a gente já tem uma iluminação bem bacana aí. Camila, me conta então, como é que está sendo pra você essa vida de musa dos vídeos do Daniel? Emocionante. Tá, pessoal. Então é isso, ó. A gente tem iluminação de fundo, a gente tem aqui o nosso ataque, o nosso preenchimento, e o nosso contraluz lá, o nosso hair light, o contraluz, tá? Toda a iluminação feita com LED, show de bola, bacaninha. Um setup bem leve, bem fácil de carregar, de transportar. Isso aqui dá pra ir praticamente com uma mochila, duas mochilas, leva todo esse equipamento, incluindo câmeras e demais acessórios. Eu quero fazer só mais um teste, que é o seguinte, esses LEDs, esses bastões de LED da Zium, acompanham tocas de cabelo, tocas de banho. Isso é bom? Ó, uma dica. Pega essa dica agora, ó. Porque eu tô maquiada, né? E aí eu fui trocar de blusa. O que que acontece? Ainda mais se é blusa branca, que eu tava antes com a blusa branca até. Eu vou ficar pertinho aqui, porque tu tá sem microfone. Suja a blusa, né? E aí, geralmente nas produções, as mulheres estão maquiadas, de homem também. Faz assim, ó. Assim, e tira a blusa, sabe? E aí não suja a blusa. Que malandruxa. Que malandruxa. Bom, é o seguinte, ó. A gente tem esses, esses, essas toquinhas de LED. Eu achei muito legal isso. Pra quê? Pra ajudar a fazer com que essa luz dos bastões não fique tão dura, ela fique um pouco mais suave. É o substituto do papel vegetal, papel manteiga. Bah, mas até é véia, hein? Até é véia do tempo do papel manteiga. É, ele faz o papel ali do, do, do softbox, do octabox, né? O que que acontece? Eu já fiz alguns testes, e deu pra notar que ele, dá uma suavizada na luz, mas não é, ó, meu Deus, por quê? Porque a gente precisaria que fosse maior, a gente precisaria que tivesse uma distância maior da fonte de luz também, pra ter realmente essa luz um pouco mais suave. Mas vamos botar aqui pra gente testar. Vamos ver o que que muda. Ó, vamos ver se suavizou. Já suavizou bastante a iluminação, hein? Tá bem mais fácil de ficar na frente também. Viu só? Vamos botar aqui no outro. Ó, e agora vamos ver? Olha pra frente aí. Ó, a gente já tem, olha, ficou bem mais suave, hein? Ficou bem mais agradável a iluminação. Eu até daria um reforço no meu ataque aqui, que tá em 30%. Vamos botar pra 50%, vamos ver como é que fica. Ó, deixa o meu ataque com 50%. E já tá bem legal. O que mais que eu poderia fazer utilizando os M40 aqui? Bom, esses LEDs, eles são os... Desculpa, antes de falar dos M40, esses LEDs aqui, esses bastões LED, eles são RGB também. Depois eu vou fazer uns testes mostrando essa questão de utilizar o RGB, tá? Mas os M40, eles são bicolores. Então vamos brincar um pouco com essa questão da cor dos M40 aqui, ó. Vamos dar uma esquentada aqui no fundo. Deixar a luz mais daylight na frente e mais quentinha no fundo. Vamos ver como é que fica. E aí a gente pode brincar com a temperatura de cor, né? Eu tô utilizando 5600 Kelvins aqui nessa iluminação que tá na frente justamente porque é a iluminação que vai incidir na pele da Camila. A iluminação lá do fundo ela não tá incidindo diretamente na pele então eu não preciso me preocupar. O que eu preciso fazer, então, se eu tô utilizando 5600 Kelvins aqui na frente é setar meu balanço de branco da câmera pra 5600 Kelvins e já era. Tá resolvido o problema. Ó, pessoal. Então é isso, tá? O kit bem... portátil, vamos dizer assim, ó. Um bastãozinho de LED aqui. Gostei bastante do fato de poder utilizar essas touquinhas aqui pra dar uma... deixar a iluminação mais difusa. Um kit de LED... um bastão de LED aqui fazendo o preenchimento. Aqui fazendo o ataque. E os M40 aqui no fundo. Esse aqui apontado pro nosso fundo. E esse aqui fazendo o real light, fazendo a luz de contra. Esse é o resultado. Esse é um lance, né? Independente da câmera que tu vai utilizar, seja um smartphone ou uma câmera profissional, a iluminação sempre vai ser determinante pra qualidade do vídeo. Então é isso. Bora lá. Vem, Murita, querida. Baixa o queixo aí, olha bem pra lente e dá o teu texto. Herói. Herói. E aí, viu só? Iluminação profissional ficou muito bacana. E a grande vantagem de fazer a iluminação utilizando esses bastões LED é justamente... E esses pequenos M40 aqui é justamente a portabilidade. Eu consigo colocar isso aqui numa mochila pra quem trabalha sozinho, pra quem trabalha em dupla, é muito mais prático. Bom, eu falei que eu ia dar uma dica pra vocês de como que eu fiz e como que eu faço pra ficar utilizando esses LEDs o dia inteiro. Porque, sim, eles têm bateria, né? E dependendo da potência que tu tá utilizando aqui nos LEDs, tanto no bastão quanto no M40, ele vai durar mais ou menos, né? Por exemplo, na potência máxima, botar em 100%, o bastão LED e o M40 vão durar apenas 30 minutos na bateria, né? O meu kit do F100, do 5-Ray F100, vem com o carregador. Vem com o carregador, não, né? Com a fonte de alimentação. Cara, na fonte de alimentação, isso aqui fica literalmente o dia inteiro ligado, tá? Eu gravo aulas pro Filmmaker Pro, eu gravo conteúdos e eu garanto pra vocês, eu fico aqui, ó, fácil, 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 tá? Das 9 da manhã, das 8 da manhã até as 6, 7 horas da tarde sem desligar a iluminação. Fica ligado o dia inteiro. Não desliga, ah, eu vou desligar um pouquinho pra esquentar. Não, isso é uma grande vantagem também, ele tem esses coolers aqui que garantem que ele não vai superaquecer, que não vai desligar por superaquecer. Eu tenho LEDs mais antigos que esquentou, ferrou, ele desliga. Se tu tá no meio do job, te ferrou. Não tem saída. Ele desliga porque superaqueceu. Esses LEDs ficam ligados o dia inteiro na tomada sem superaquecer porque eles têm esse sistema inteligente aqui de coolers. Beleza, esse aqui vem com a fonte, esse aqui não vem com a fonte. Esse aqui tem sua bateria. A mesma coisa, se eu deixar ele ligado na potência máxima, ele vai durar a bateria dele apenas meia hora. se eu deixar na metade da potência, vai durar o dobro disso, vai durar uma hora e assim por diante. Mas como é que eu faço? Esses aqui eu deixo ligado o dia inteiro. Como que isso aqui fica ligado o dia inteiro? Se liga na malandragem. Eu comprei um cabo, comprei dois na realidade, porque eu tenho dois desse aqui. Eu comprei dois cabos USB-C de três metros. Três metros. três metros de cabo. Três conchadas de cabo. E o que eu faço com isso? Eu ligo aqui num carregador de celular. Boto na tomada, ligo ele aqui, nele aqui. Pronto. Fica ligado o dia inteirinho. Gênio, gênio. Muito, muito massa isso aqui. Adorei. Investimento ridículo nos cabos. Ah, Marvel, onde é que compra os cabos? No Mercado Livre, cara. Entra no Mercado Livre e bota lá cabo USB três metros, dois metros, tem de tudo que é tamanho, tá? USB-C, no caso, pra esse LED aqui. E os LEDs, Marvel, como é que eu faço pra adquirir? Aí eu tenho uma barbada pra vocês. Eles disponibilizaram um cupom exclusivo pra galera que é inscrita aqui no canal, que me acompanha aqui no canal. Então eu vou deixar o link pra você poder comprar o seu bastão LED F1005Ray na descrição do vídeo com o cupom de desconto. Ah, o Marvel é um pai pra vocês, eu sei disso, tá? Vou deixar também o link do M40 também com cupom de desconto, tá? No mais, se vocês curtirem a ideia, posso fazer mais conteúdos de aula, assim, tutoriais mesmo, valendo, de iluminação, utilizando bastões LED e também esses ledzinhos pequenos, tá? Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos de tutorial, de iluminação, que eu passo pra vocês. Falando mais, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa teu like, comenta, compartilha com os amigos e não te esquece de te inscrever no canal. Falou, tchau! Até a próxima! 1, 2, 3, 4...